Olá galera, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vão estar assistindo esse vídeo Vamos lá que hoje eu vou dar uma de youtuber aqui Aqui é uma Icon Atom Proton 4G Eu estou no meu carro aqui, então eu vou fazer alguns vídeos curtos De como você utilizar, por exemplo, o Bluetooth De como conectar, de como configurar De como conectar o Android Auto De como conectar a internet na central Enfim, essas coisas, detalhezinhos, às vezes, de uso Porque o pessoal me pede bastante Então eu vou tentar fazer uns 2, 3 vídeos aqui Para poder passar para vocês, beleza? Então aqui a gente está numa Icon Atom Proton Que aqui é uma 4G, que ela tem 4GB de RAM, 64GB de memória Dá central 100% plug and play Aqui está no meu carro, esse daqui é um Chrysler 300C Turing Uma perua Mas o funcionamento é igual em todos os carros Beleza? Então vamos lá Conectando o Bluetooth Primeira coisa que você vai fazer Ah, Alberto, mas isso é besteira É besteira, gente Mas tem bastante gente que procura, tá? Então eu vou explicar para todo mundo O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Bluetooth Deixa eu só sair aqui, ó Clico na setinha, ele fecha o teclado Clico aqui nessa engrenagem Ele vai me aparecer O nome do dispositivo No meu caso aqui eu personalizei Botei 300C, que é o meu carro E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Bluetooth do celular Entrei aqui no Bluetooth Vou colocar para procurar o dispositivo Aqui no caso já está conectado Ele vai aparecer para mim aqui 300C No caso de vocês Pode aparecer em alguns modelos Vem Icon E alguns outros Vem ZH Android Então achei o dispositivo Eu vou clicar duas vezes em cima dele E vai pedir para parear Eu vou parear, vou colocar a senha Se ele me pedir, se o celular pedir a senha A senha aqui no caso é 4 vezes o número 0 Aí eu vou conectar ele no celular Aí se eu quiser baixar a agenda de telefone O que eu faço? Eu clico aqui Venho nessa setinha aqui, ó Clico nela O meu no caso já está baixado Tá? Então vou cancelar aqui E ele vai baixar todos os meus contatos Direto para a tela Depois que terminou de baixar Eu clico nesse disquetezinho aqui E ele vai gravar na memória do central Essa agenda só fica disponível Quando o meu celular está conectado Se ele não estiver conectado Ninguém tem acesso a essas informações Beleza? Se eu quiser apagar a agenda Eu venho aqui na lixeira Clico aqui na lixeira Ele vai perguntar se eu quero apagar todos os contatos Se eu der ok Ele vai apagar todos os contatos da central Beleza? Quero escutar música via Bluetooth O que eu faço? Eu entro no Bluetooth Venho aqui nesse fone de ouvido Entro aqui no celular No Spotify Ou no que eu tiver Entro aqui, ó Já entrou a música direto Está vendo? Ele já está tocando Sai nos alto-falentes do carro Lembrando O volume do celular Precisa estar sempre no máximo Tá? Então eu venho aqui, ó E ponho ele no máximo Aqui eu não vou deixar sair a voz Na música Porque senão o YouTube Pede direitos autorais E bloqueia o vídeo Tá bom? Então está aqui, ó Aí vai tocar normal Nos alto-falantes do carro A parte de Bluetooth Tá ok? Se eu quiser Pelo comando de voz Atender ligação Quando eu receber a ligação Eu falo atender chamada Ele atende a chamada Se você quiser saber Essa central aqui Ela tem o Adam Voice Que é o comando de voz Então eu vou dar o comando nela aqui Oi, Adam Ele já abriu, tá vendo? Abrir rádio Fechar rádio Abrir rádio Ele vai abrir, ó Fechar rádio Abrir Bluetooth Ligar para a loja Ah, desculpa Esse meu Adam Ele ainda não está configurado Para chamadas Quando você quer Se você quiser saber Outra coisa Tá legal isso daí Se você quiser saber Quais os comandos do Adam Que estão habilitados Para o seu carro Isso no caso De uma Icon Atom Proton E de uma Icon Atom Core Você vem aqui, ó Adam Service Aí ele tem aqui, ó Controle de ajuda Controle de música Então Ele tem todos os comandos aqui, ó Dizendo o que que é, ó Pausar Fechar música Abrir música online E assim vai Assim por diante Tá ok? Então eu tenho aqui Para controle de rádio Controle de navegação Controle de chamada Então se eu receber uma ligação Eu falar Atender chamada Ele vai atender a ligação Desligar chamada Ele vai encerrar a ligação Então você consegue Então você consegue ver Todas as funções aqui Do Adam Que tem na sua central multimídia Que é bem legal Tá? Então o Adam funciona normalmente Tá tanto para a parte de Bluetooth Também Beleza? Ah, Alberto Quero conectar a internet Do meu celular Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, ó Vai lá na sua central Entra em ajustes Vou entrar aqui no caso Em ajustes Wi-Fi Clico aqui em Wi-Fi Tá? Deixa eu botar Para esquecer aqui Que eu tinha colocado O iPhone do Victor aqui Tá? Vou aqui no celular Aqui ele conectou Na rede da loja Mas eu vou conectar A internet desse meu celular Eu vou abrir aqui, ó Então tem roteador Tá vendo? Vou habilitar ele Ele vai aparecer O sinal de internet Ali na central Vai já já Ele, ó Apareceu aqui, ó Eu, como ele já tá memorizado Já conectou Aí eu posso usar Todos os serviços online Tudo que eu quero Tudo normal Beleza? Aí eu posso entrar lá No YouTube Em qualquer É... Aplicativo online Que tiver Que ele vai abrir Para mim normalmente Beleza? Então vou fazer esse vídeo aqui Só dessa parte de internet E de Bluetooth E depois eu vou Para o outro vídeo Fazendo a parte Do Android Auto Alguns outros itens Da central Beleza? Qualquer dúvida Chama a gente No WhatsApp aí 011-94-700-9562 Se quiser Viver pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Beleza? Então vou finalizar Esse vídeo aqui E depois a gente Vai para o outro Valeu! Tchau!